Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho É o Pedro, não a pedra! Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada no mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra desvencou da financeira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi a brilhar no sol Eu nasci há três mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Obrigado.